Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 4 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Aos 41 anos morre o cantor sertanejo João Carreiro. Carreta carregada com toras de eucalipto pega fogo na BR-262. A Secretaria do Meio Ambiente vai plantar mil árvores em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador começa 2024 com várias oportunidades de emprego. Pré-matrículas das escolas estaduais termina nesta quinta-feira. Expectativa é de uma economia forte para 2024, prevê economista. Cadastramento e recadastramento para passe escolar inicia no dia 15 de janeiro e a Prefeitura abre o período para matrícula aos projetos sociais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Período de férias, verão. E hoje nós vamos falar dos cuidados para se evitar os acidentes domésticos com as crianças. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Israel, quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje é o último dia de prazo para a pré-matrícula nas escolas da rede estadual de ensino. Já, já, você acompanha mais informações. Agora são seis e trinta e três e já, já, teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Inclusive, vamos falar de um andarilho aqui de Três Lagoas que espancou uma mulher em Andradina. Já, já, todos os detalhes do setor policial. Seis e trinta e três agora, seis horas e trinta e três minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Para esta quinta-feira, a previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Também há probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 33. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 35. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Voltou, né? Achei que você tivesse ganhado na Mega. Eu cheguei a falar para o Fernando, Antônio Luiz sumiu, assim, depois do Ano Novo. Acho que ele foi o sortudo, mas não foi não. Já pensou, já pensou. Mas você está aqui, não ganhou não, né? Não, não ganhei não. Não, eu achei, hein? Só foram poucos, né? Foram poucos. Eu achei que você tivesse ganhado. Falei para o Fernando, Antônio Luiz sumiu, sei não, hein? Vontade não faltou. A gente fica com vontade, mas fica só na vontade. Bora trabalhar, bora ralar, meu filho. Vamos para dois mil e vinte e quatro aí que tem muita coisa para acontecer. Aliás, o dia de hoje já começa a quente com vinte e seis graus de temperatura aqui em Três Lagos e umidade relativa do ar em setenta e oito por cento. Ana, vamos aqui abrindo a janela para o céu de Três Lagos e ele já está brilhando fortemente e aí, olha que solzão, acho que vai ser um para cada um hoje, nessa quinta-feira aqui, um solzão daqueles mesmo já começa, como diz lá no Paraná, está estralando mamona e não sei se você já viu, isso acontece realmente, um solzão quente, quem coloca mamona para secar, ela estrala e hoje vai ser desse jeito, eu acho que o que vai estralar vai ser a caspa na cabeça da gente, viu? Pois é, apesar do calorão, tem possibilidade de pancadas de chuva, como a gente viu aí na previsão do tempo, tá gente? Para esta quinta-feira, então, conforme a gente já falou, né, a previsão indica tempo mais firme que nos dias anteriores, com sol e variação de nebulosidade, apesar da estabilidade, podemos ter aí pancadas de chuva típicas dessa estação, é que não são descartadas. De acordo com o Sentec, as chuvas de verão, né, não necessariamente atinge todo o território sumatogrossense, assim como alguns locais podem registrar acumulados, enquanto em outros apresentam apenas aumento de nebulosidade. Para a capital Campo Grande, a mínima prevista hoje é de 22 graus e a máxima poderá chegar aos 30 graus. Em Dourados, os termômetros marcam 21 inicialmente e atingem 33 graus. E aqui no Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22, máxima de 32 e Três Lagoas podemos ter máxima de 34 graus. Realmente vai ser um dia quente, quinta-feira de calor. Tomara que a pancada de chuva venha, né, gente? Calorão, mais um dia quente. E essa é a tendência para o verão, viu, gente? Janeiro, fevereiro, vai ser de muito calor em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Muito obrigada a todos pela audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500. E a gente já começa o RCN Notícias desta quinta-feira com uma notícia muito triste para o meio musical, né? Principalmente para o meio sertanejo, gente. Infelizmente, nós perdemos o cantor sertanejo João Carreiro, de 41 anos. Ele morreu na noite desta quarta-feira em Campo Grande, após passar por uma cirurgia cardíaca para implante de uma válvula no coração. O procedimento havia sido agendado para corrigir um prolapso na válvula mitral, a normalidade cardíaca, valvar mais comum, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nessa condição, a válvula do coração não fecha adequadamente, permitindo que o sangue vaze de volta para a câmara superior do coração. Então, popularmente, o problema é conhecido como sopro no coração e cientificamente como síndrome de Barlow, afetando aí entre 5% e 10% da população mundial. Antes da cirurgia, João Carreiro gravou, inclusive, um vídeo para os fãs, esclarecendo que ficaria afastado por alguns dias aí para cuidar da saúde. Vamos ouvir, inclusive, um trecho do vídeo que o João Carreiro gravou, antes dele fazer, antes dele passar por esse procedimento cirúrgico. Acompanhe o que ele disse aí nesse vídeo. Ó, gente, peraí. Meu bem. Filma ela, tá bom. Se eu empacotar... Eu não quero saber dessa roupinha aqui não, hein? Pode ter uma rosinha aí. Que franzinha. Caramba, velho. Não combinou muito comigo isso aqui não, viu? Que franzinha, tá bom? É de florzinha, ó. Minha cara, né? ...que ele gravou antes de passar pelo procedimento cirúrgico, né? Estava de pijama, brincou com a esposa dele ainda. Ah, se eu empacotar, eu não quero ser enterrada com essa roupa de florzinha, não. E ele gravou um outro vídeo também, tranquilizando os fãs, antes de passar pelo procedimento cirúrgico. Salve, moçada. Beleza? Tô passando aqui pra avisar vocês que amanhã eu vou passar por um procedimento médico. Vou fazer uma cirurgia no coração. E dizer que vou ficar uns dias fora aí da... ...das internet da vida. Mas só pra deixar vocês aí cientes da parada. E pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o papai do céu tá tomando conta. E tamo junto. Um beijo pra todo mundo. Pois é, né? Foi o vídeo, então, que ele gravou antes de passar por esse procedimento cirúrgico. Por volta das oito horas da manhã desta quarta-feira, a esposa do artista, Franciene Carolina, informou, inclusive, pelas redes sociais, o momento que ele entrou para o centro cirúrgico. E a previsão era de que ele saísse por volta das três horas. Ela disse que, inclusive, avisaria os fãs logo após o procedimento. No meio da tarde, em uma nova postagem, a Franciene informou que o coração dele já estava funcionando sozinho, com a nova válvula. E que a equipe médica ainda levaria cerca de duas horas para concluir o procedimento. Mas, passado esse prazo, um pedido de Franciene revelava que o estado de saúde havia se agravado. Ela pediu, inclusive, orações. Muitos fãs começaram a postar nas redes sociais pedindo orações para o João Carreiro. que, infelizmente, não resistiu e ontem à noite veio a óbito. Foi feito o comunicado oficial, inclusive, através das redes sociais do artista. O João Carreiro era dono de uma voz potente, cantor e compositor. Ele dominava a viola e, além do talento, ele conquistava o público também pela simplicidade e humildade. De 2020 a 2014, o João Carreiro fez dupla com o Capataz e teve o sucesso bruto, rústico e sistemático, que foi o tema da novela Paraíso, da Rede Globo. Em carreira solo, ele ganhou ainda mais notoriedade com a música O Bagulho é Louco, mano. Que já soma mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. Segunda maior visualização no canal do artista. Outro sucesso, com 20 milhões de visualizações, é Volta para o Meu Coração, o que essa moça fez aqui. Recentemente, ele lançou um álbum com a dupla Jadzi Jadson, com quem dividia o palco em várias apresentações. Há 10 dias, ele publicou o último trabalho, Meu Avô, no Quintal de Casa. Uma música feita em homenagem a quem lhe deu a primeira viola. O João Carreiro chegou a declarar que o avô foi o responsável por ele ter entrado para o meio musical e era sua grande inspiração. O último show do sertanejo foi no interior de Mato Grosso, estado onde ele nasceu. O João era natural de Cuiabá, mas morava em Mato Grosso do Sul. No perfil oficial, publicou, galera de Pedra Preta, Mato Grosso, obrigada pelo carinho. Passar a virada do ano perto dos meus familiares não tem preço. Em Mato Grosso do Sul, a última apresentação foi em sete quedas no dia 30 de dezembro. O velório, gente, será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, agora às 7 horas da manhã, das 7 às 9 horas. E depois o corpo do artista será transladado para Cuiabá, Mato Grosso, onde será enterrado. Inclusive, ele gravou um vídeo aí nas redes sociais falando do avô dele, que foi o responsável por ele ter entrado para esse meio artístico, né? Vamos ouvir o que o João Carreiro, inclusive, gravou falando do avô dele. Então, meu avô me deu a primeira viola de presente, mas quando eu saí de perto, ele falou para o meu pai, e falou, ó, caça a gente de tomar a viola desse menino, porque senão ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, viu? Nem cantar ele sabe. Estou temando, vou até hoje, mas eu estou morrendo. Ele era muito engraçado, né? O João Carreiro, eu era fã, sou fã das músicas, né? Adoro o sertanejo e o João Carreiro realmente era essa figura, né? Voz potente, tinha toda essa humildade, infelizmente, ontem nos deixou e deixa muitas músicas bacanas para quem curte aí esse sertanejo, sertanejo mais raiz, um pouco universitário também, com esse vozeirão que ele tinha. Inclusive, vamos ouvir um trechinho aí da música de sucesso do João Carreiro. E o que essa moça fez aqui? 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 Já tá prometida Nessa voz potente toda dele, muitas pessoas, inclusive, lamentando a morte do João Carreiro, Margarete Lopes, né? Descansa em paz, João Carreiro, muito triste. O Carlinhos Souza disse que era muito fã dele. O Jean Carlos, né, Jean, que também adora o sertanejo, lá da Casa do Trabalhador, o Jean dizendo que o sertanejo está em luta. E outra música de sucesso dele é essa daí, né? Mais forte! Demais ver o João Carreiro partir, né? Infelizmente, né, gente? Tão jovem ainda, apenas 41 anos, acabou morrendo após esse procedimento cirúrgico, foi fazer aí um procedimento de coração e, infelizmente, acabou morrendo na noite de ontem o João Carreiro, que fez esse procedimento em Campo Grande, na capital. A gente deixa todos os nossos sentimentos para os familiares, para os fãs, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é essa, né? Que um dia a gente vai morrer, a gente só não sabe quando e como. Seis e quarenta e sete agora, seis horas e quarenta e sete minutos. Vamos agora com as informações do setor policial de Três Lagoas. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo as primeiras notícias para a gente, da polícia. A gente já começa falando aí de uma mulher que foi esfaqueada em Andradina por um morador aqui de Três Lagoas. É um andarilho que tem dado muito trabalho aí ao Alfredo Neto e ele foi preso. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi preso em flagrante depois de espancar, tentar sufocar e esfaquear a mulher de cinquenta e quatro anos com quem ele vivia nas ruas de Andradina. O homem identificado como Leandro, de vinte e um anos, veio para Três Lagoas, aonde tentou fugir do flagrante na cidade de Andradina, após, durante a madrugada, tentar matar. E levada para aquela cidade, aonde permanece em observação médica na UTI. Em seguida, a polícia paulista começou a trocar informações com a polícia do Mato Grosso do Sul, porque já sabiam que o suspeito do crime era Três Lagoense. Após cometer o crime, o Três Lagoense... Oi. Seis e quarenta e oito, estamos com um probleminha na conexão com o Alfredo Neto. Já já o Alfredo Neto volta, trazendo as informações do setor policial. Já já vamos falar aí desse morador de rua aqui de Três Lagoas. É um andarilho que acabou agredindo uma mulher em Andradina, no estado de São Paulo. Foi preso ontem. Já já o Alfredo Neto vai trazer detalhes aí desta ocorrência e de outras também, de uma carreta que foi incendiada na BR-262. Temos muitas notícias do setor policial. Já já, então, o Alfredo Neto traz os detalhes para a gente. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. E olha só, gente, entre os dias vinte e três de dezembro ao dia primeiro de janeiro, o Batalhão da Polícia Militar Ambiental promoveu a Operação Boas Festas, voltadas para intensificar os patrulhamentos terrestres e fluviais, visando coibir práticas criminosas e infrações ambientais nesse período festivo. Durante a execução da operação, foram empenhados cento e oitenta e nove policiais militares ambientais, que atuaram em todo o território estadual, em ações estratégicas de fiscalização, bloqueios e educação ambiental. Ao longo desse período, foram lavrados duzentos e trinta boletins de ocorrências, bem como dezessete autos de infração, totalizando cento e noventa e dois mil seiscentos e setenta e quatro reais em multas aplicadas. Destaca-se ainda a apreensão de uma arma de fogo e três caminhões que transportavam irregularmente cento e oitenta e nove metros cúbicos de madeira. Além disso, no decorrer da ação, quatrocentas e vinte e nove pessoas foram abordadas e orientadas, duzentos e trinta e oito veículos foram fiscalizados, bem como oitenta e nove animais capturados. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta, voltamos com o Alfredo Neto, agora sim. O Alfredo Neto já está ok para trazer as primeiras informações do setor policial. A gente fala então a respeito desta mulher, moradora de Andradina, que foi agredida por esse andarilho aqui de Três Lagoas. Ele foi preso ontem, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Foi preso ontem na Praça Senador Ramstebit, aonde estava com outros andarilhos. Confessou aos policiais que teria esfaqueado a mulher e agredido com a intenção de matá-la após uma discussão, enquanto eles tentavam dormir ali na calçada da Avenida Pais Leme por conta do uso de bebidas alcoólicas. Na delegacia, o mesmo acabou ficando até que o delegado do DEIC, da cidade de Andradina, vence até Três Lagoas para fazer o recambiamento desse homem até a delegacia da cidade de Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e segue preso naquele estado. Esse é o segundo caso envolvendo Três Lagoense com tentativas ou homicídio, crimes contra a vida no interior paulista, segundo Três Lagoense, em situação de rua. De acordo com a ficha feita pela Polícia Civil da cidade de Andradina, a mulher de 54 anos segue internada em estado grave e ela é cadeirante deficiente física e a naturalidade dela não foi divulgada pela polícia. Mas acredita-se que ela seja do interior paulista. Ana? Pois é, Alfredo. O absurdo que tem acontecido envolvendo esses moradores de rua. Moradores em situação de rua porque eles ficam nessa situação. Muitos têm familiares, mas não querem ir para suas residências por conta do vício da droga, do álcool. Na semana passada, inclusive, a gente falou de um outro morador em situação de rua que ficava no terminal rodoviário de Três Lagoas que acabou matando um morador lá no município de Castilho, aqui também no estado de São Paulo. Então, dois casos envolvendo essas pessoas em situação de rua que têm aprontado não só em Três Lagoas, mas em outras cidades vizinhas aqui, né, Alfredo? Infelizmente, Três Lagoas vai ganhando fama ruim nas cidades vizinhas por conta desses cidadãos que acabam entrando no mundo das drogas, do álcool, acabam deixando família, trabalho, a vida para perambular pelas ruas e acabar perturbando. Situação que a gente já é sabido devido às coisas que a gente vê, tanto na rodoviária de Três Lagoas quanto na Praça Senador Ramestepte, na praça ao lado da Igreja Sagrada do Coração de Jesus, a Igreja Matriz, e também na Praça do Alvorada, onde dia e noite usuários de drogas, alcoólatras passam o dia perturbando a tranquilidade das pessoas, brigando, fazendo relações sexuais entre outros tipos de atos ilícitos por conta do uso do entorpecente, se entorpecendo o dia todo. Situações como essa que extrapolam a área da segurança pública e passa a ser necessário um estudo e um trabalho coletivo, tanto da área da saúde quanto também do assistencialismo, para que pessoas como essa sejam reinseridas no seio familiar e possam voltar a produzir, a ser pessoas dignas de andarem na rua de cabeça erguida e deixar esse mundo da dependência da droga, do crack e da maconha e, inclusive, do álcool, que é uma das drogas lícidas mais destrutivas que tem. Devido a não haver uma política de punição ou proibição do acesso a esse tipo de droga, ela acaba se tornando aí uma das drogas mais letais, já que é fácil de ser acessada, não tem jeito, não tem uma política de proibição ao acesso dela e depois de refém no vício do alcoolismo, difícil a pessoa que queira procurar tratamento e é difícil a recuperação daquelas pessoas que acabaram se tornando alcoólatras, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. E, inclusive, essa região central da cidade, a Praça Ramstead, está cheia de andarilhos. A Elizabeth Santos, que me disse aqui, a Ana Paula Silva, né, está me dizendo, olha, Três Lagos está cheio de andarilhos. A Praça Ramstead é um dos pontos. O terminal rodoviário, conforme a gente tem falado aqui todos os dias, diariamente, a gente mostrando essa situação ali do terminal rodoviário e a praça também. Constantemente, os policiais militares estão ali na praça, tendo muito trabalho com esses moradores em situação de ruas, porque é o que você disse, usuários de drogas, vício do álcool, dá uma situação complicada e é um problema social, né, a Secretaria de Assistência Social precisa se atentar para esses problemas também, porque Três Lagos, nos últimos meses, tem recebido muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de ruas e aprontando aí, pessoas dando trabalho para a polícia e para outras pessoas, porque não são aqueles só que ficam ali, bebem, dormem ali, não. São alguns que estão partindo para o lado do crime, o que complica ainda mais, né, Alfredo? É um problema social e um problema de segurança pública hoje. Realmente, é uma situação a qual os familiares que precisam de apoio da assistência social, do poder público, acabam ficando reféns da espera, da demora, porque muitos fazem o pedido na assistência social acreditando que haverá uma solução rápida, porque para muitos é triste ver o irmão, o pai, o filho, nas ruas de Três Lagos, andando sujo, com mau odor, fedido por conta da falta de banho, pessoal que passa ali três, quatro dias sem tomar banho, só ingerindo bebidas alcoólicas e, enfim, é um cheiro insuportável dessas pessoas que tentam ser reinseridas na sociedade, mas as pessoas acabam se esbarrando na política de não poder ser aí levadas essas pessoas sem a vontade própria delas para o tratamento. Então, é difícil uma pessoa que está dependente de drogas, seja ela do crack ou do álcool, ter a consciência e a racionalidade que ela precisa sair desse submundo para fazer um tratamento para não ficar nas ruas, sendo reféns de traficantes, de botequeiros, que às vezes aceitam produtos furtados e permitem que essas pessoas continuem fazendo a medicância em pontos como esquinas de faróis ou até mesmo ali na rodoviária para conseguir o dinheiro e continuar bebendo bebidas alcoólicas e, assim, essas pessoas continuarem reféns. Ali a consciência e a racionalidade já não existem mais. Essas pessoas já não falam por si só e falta um trabalho de estudo dessas pessoas serem levadas a sério, aonde, quem é essas pessoas, o que levou elas a estarem nessa vida, nesse mundo, o que é preciso ser feito para essas pessoas deixarem essas situações. E agora, Ana, com o término da área pesada de Ribas do Rio Pardo e a possibilidade de início das obras da UFN3 em Traslagoas e também da fábrica de celulose e inocência, muitos daqueles que foram para Ribas do Rio Pardo acreditando que teriam a oportunidade e acabaram não conseguindo uma oportunidade boa virão para Traslagoas à espera dessas obras saírem para, já estando aqui, conseguir uma oportunidade. E várias daquelas pessoas que foram para lá e não deram certo e acabaram no mundo do alcoolismo, nas ruas da cidade de lá, virão para cá, porque saberão que por aqui irá correr dinheiro. Então, teremos aí um aumento exponencial nessas pessoas aqui em Traslagoas, na área da assistência social e também da saúde, que vai ser preciso fazer um levantamento e um estudo de como agir nessa situação e, é claro, aqueles de Traslagoas que estão aproveitando para ir para as cidades vizinhas para poder viver aí nas ruas, levando perturbação. Infelizmente, é uma cena deplorável para os familiares e para aqueles que assistem esses seres humanos se degradando enquanto alguém leva vantagem. Ou é o traficante ou aquele que coloca água na cachaça e mantém esses cidadãos ainda no vício do entorpecente, seja ele álcool ou craque, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas a gente fala agora de um outro problema também que tem sido comum na BR-262, são carretas incendiadas. Ontem, mais uma carreta foi incendiada nesta rodovia que liga Três Lagoas da capital, Campo Grande. Alfredo? Isso mesmo, Ana. Mais uma pane mecânica acabou provocando um incêndio em uma carreta tritrem que transportava uma carga de eucalipto na BR-262, próximo a Garcias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria ocorrido no quilômetro 90, já ali próximo ao Bar do Pombo, na divisa, no limite entre Três Lagoas e Água Clara. Por lá, esta carreta acabou pegando fogo no último conjunto que rapidamente se alastrou e pegou para as demais carretas, os demais conjuntos, impossibilitando o resgate desse caminhão. Infelizmente, o fogo destruiu o veículo e a carga. O motorista não teve ferimentos, conseguiu saltar a tempo desse veículo que rapidamente foi tomado pelo incêndio, pelo fogo que destruiu tudo. Até às 20 horas de ontem, Ana, o tráfego continuava em meia pista, na BR-262, aonde funcionava o sistema pareciga coordenado pela Polícia Rodoviária Federal. Durante duas horas, o tráfego ficou impedido até que a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros conseguisse extinguir as chamas, conseguisse fazer uma prévia limpeza da área para que parte da pista fosse ocupada pelos caminhões que pudessem passar e, posteriormente, ficou a meia pista no pareciga até que o caminhão fosse removido do local ou puxado, pelo menos, para o acostamento para evitar outros acidentes. Pois é, infelizmente, né, Alfredo, tem sido comum esses registros de acidentes na BR-262, às vezes por incêndio ou, quando não, colisão entre veículos envolvendo essas carretas. São muitas carretas transitando por essa rodovia. A gente já não aguenta mais falar da necessidade de duplicação da BR-262. Nesse caso, foi uma pane, mas é por isso que é importante a rodovia ser duplicada ou, pelo menos, ter uma multivia, ter terceiras faixas ao longo de toda a rodovia até por conta disso. Se acontece algum acidente, algum sinistro, tem como as pessoas desviarem, né, o trânsito fluir normalmente. E aí, enquanto essa rodovia continuar assim, com pistas simples, infelizmente, a gente vai continuar noticiando aí fatos como estes, acidentes de trânsito, o que é lamentável. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já já você volta com mais notícias do setor policial. Daqui a pouquinho, inclusive, o Alfredo vai falar, gente, de um menor, de um anjinho que ia cometer um assalto aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e Quatro Anos de Cuidado com a Vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque Materiais de Construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Três Lagoas Solar Referência em Instalação de Placas Solares Formline Móveis Planejados Sob Medida Pra Você E da Terra Sua Imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para 67 998 74 0029 RCN Notícias agora são 7 horas e 4 minutos 7 e 4 muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia fique à vontade para interagir com a gente facebook do JP News facebook da cultura e da TVC tem o whatsapp também que é o 3509 7500 3509 7500 por onde você pode participar comentar os assuntos que estamos abordando e ainda concorrer a muitos prêmios participar das promoções do grupo RCN de comunicação 75 agora e olha que bacana gente a Secretaria do Meio Ambiente de Três Lagoas vai plantar mil árvores aqui em Três Lagoas vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto o projeto consiste em deixar Três Lagoas mais arvorizada o lançamento será a 730 na avenida Aldair Rosa de Oliveira na circular da Lagoa Maior ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal a arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática ao conforto ambiental na melhoria da qualidade do ar bem como na saúde física e mental da população além de influenciar na redução da poluição sonora e visual bem como auxilia na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado e diante de tantos benefícios que a árvore proporciona a Secretaria do Meio Ambiente está com um projeto para deixar Três Lagoas mais arborizada como destaca o secretário da pasta Mauro de Grande Júnior porque é uma cidade bem arborizada é a cidade mais fresca é isso que a gente está procurando fazer vamos dar o pontapé inicial de um projeto em um plantio de mil árvores na Lagoa Maior então a gente vai procurando nos bairros também já tem os bairros locados que a gente vai trabalhar para ir plantando também nos bairros novos que tem menos árvores então a gente tem que arborizar a nossa cidade para ficar mais fresca um pouquinho em virtude dos vendavais registrados em Três Lagoas nos últimos anos muitas árvores foram derrubadas da circular da Lagoa Maior é por esse motivo que a Secretaria do Meio Ambiente pretende aumentar a arborização neste espaço e segundo o Secretário do Meio Ambiente essas árvores não vão atrapalhar o visual da Lagoa Maior a gente vai tentar arborizar naquele espaço mais vazio e conduzir elas com a Copa Alta porque quem vai estar passando de carro em volta da Lagoa não vai tampar a visão de ver quem vai estar fazendo a caminhada então lógico elas vão estar pequenas mas elas vão crescer já crescer com as Copas Alta a gente mantém então vai estar bem arborizado vai ser um bosque bem arborizado e dá para o pessoal caminhar para estar debaixo dela Vanessa Fidelix concorda com o plantio de mais árvores na Lagoa Maior acho bem interessante acho que para as pessoas sentar, passear bem interessante fica mais agradável sim, fica mais agradável esse sol ainda muito Alessandro Santos da Silva entende que o plantio de árvores na Lagoa Maior vai deixar o local bem melhor vai ficar muito bom para a pessoa aproveitar mais a Lagoa durante esse sol para poder sentar debaixo da sombra muito interessante também fica mais fresco sim, sim o projeto Mil Árvores em Três Lagos será lançado amanhã sexta-feira a partir das 7h30 na circular da Lagoa Maior ao lado ali da sede da Polícia Rodoviária Federal a Lagoa Maior será toda arborizada assim como em outros pontos de Três Lagos e precisa, né gente a gente sempre cobrou aqui sempre falou sobre a necessidade de Três Lagos ser uma cidade mais arborizada assim como a capital Campo Grande Campo Grande é bem arborizada Três Lagos precisa também ter essa arborização aumentar os espaços públicos inclusive com árvores as calçadas a gente vê muitos estabelecimentos comerciais sem árvores muitas pessoas acabam não plantando uma árvore que está previsto inclusive no Código de Posturas do Município que todo imóvel ele tem que ter uma árvore ali na frente mas muito comércio não planta, né porque não quer tapar a fachada do seu estabelecimento enfim teve um período que a Secretaria do Meio Ambiente iniciou um processo de fiscalização nesse sentido mas não foi adiante e agora então esse projeto é da Secretaria do Meio Ambiente em parceria com o Instituto aqui de Três Lagos que o Eurídio é o presidente eles vão é, então olha o microfone está desligado aqui, né é, então conforme eu disse gente esse projeto de arborização vai acontecer amanhã às 7h30 na Lagoa Maior na circular da Lagoa Maior ao lado da sede ali da Polícia Rodoviária Federal a Secretaria do Meio Ambiente vai fazer o plantio de mil árvores tá, mil árvores a Lagoa Maior será toda arborizada assim como outras vias da cidade a gente sempre fala da necessidade de Três Lagos ter mais árvores assim como a capital Campo Grande que é bem arborizada já passou da hora de Três Lagos ter mais árvores realmente amanhã então a Secretaria do Meio Ambiente numa parceria com o Instituto em que o Eurídio do Sindicato do Comércio do Sindicato do Comércio Varejista aqui de Três Lagos dos Empregados do Comércio eles vão fazer uma parceria pra fazer esse plantio de mil árvores aqui em Três Lagos mas além de plantarem é importante cuidar né não pode só plantar tem que aguar tem que ter todo aquele cuidado pra que essas árvores realmente cresçam né sete e nove agora sete horas e nove minutos olha só gente hoje quinta-feira é o último dia do prazo para a realização da pré-matrícula nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul pais e responsáveis que ainda não fizeram esse processo devem ficar atentos a reportagem é do Emerson William desde o mês de novembro do ano passado a rede estadual de ensino está realizando a pré-matrícula dos alunos em todo o estado essa é a primeira vez que a Secretaria do Estado de Educação tem trabalhado com um prazo extenso para este período e essa primeira etapa chega ao fim nesta quinta-feira dia 4 de janeiro a coordenadora regional de educação Marisete Bazé orienta pais e responsáveis sobre a realização do processo de pré-matrícula os pais já podem abrir o sistema que é o www.matriculadigital.com www.ms.gov.br ali ele vai descrever todas as informações possíveis e escolher três escolas próximo à sua casa ou a escola que ele deseja estudar né e aguardar a designação além do site a pré-matrícula pode ser feita pelo telefone 0800 647 0028 no dia 7 de janeiro próximo domingo será divulgada a lista dos alunos que serão designados para as unidades educacionais através do site pais e responsáveis devem ficar atentos para a conferência da lista e ir até a escola entre 8 e 12 deste mês para efetivar a matrícula para o ano de 2024 segundo previsão da Secretaria Estadual de Educação serão 12 mil alunos distribuídos em 12 unidades educacionais no município de Três Lagoas além do ensino regular há também as escolas que oferecem o período integral como informa a coordenadora nós temos aqui a escola Bom Jesus que é uma escola integral totalmente integral né nós temos a escola João Ponce de Arruda e a escola Luiz Lopes e nós temos também duas salas de aula na escola João Map que é integral o ensino de jovens e adultos o EJA também está incluso no período de pré-matrícula sim nós temos o EJA na escola Edvardes ele funciona no período noturno né e neste momento nós vamos ter presencial apenas o módulo 3 quem quiser fazer sua matrícula no EJA está aberta também mas vai ser totalmente online ao finalizar o período de pré-matrícula a rede estadual de ensino inicia a segunda etapa entre 13 e 19 de janeiro através do site www.matriculadigital.ms.gov.br nela o processo será da seguinte forma o aluno ainda não matriculado será designado para escola que ainda estiver com vagas a serem ofertadas tá aí né gente atenção pais de alunos das escolas estaduais hoje dia 4 encerra-se o prazo para o período de pré-matrícula então os pais precisam ficar atentos aí a esses prazos para conseguir a vaga naquela escola que pretende para o seu filho 7 e 13 agora e após dois adiamentos de data a SEJUSP Secretaria de Justiça Segurança Pública de Mato Grosso do Sul afirma que o Estado começará a emitir o novo RG o registro geral neste mês com previsão para a segunda quinzena inicialmente o prazo era para março de 2023 após ser adiado passou para o mês de novembro ainda houve uma terceira mudança de data agora está fixada em 12 de janeiro de 2024 o diretor do Instituto de Identificação do Estado o Março Paroba ele relatou que desde a semana passada a SEJUSP realiza testes para começar a emitir o novo RG tá aí então né o novo registro deve ser emitido deve começar a ser emitido em Mato Grosso do Sul a partir do dia 12 agora de janeiro 7 e 14 vamos ao vivo com o Alfredo Neto falando em registro a gente fala agora de um menor de idade esse menor de idade que tentou cometer um assalto ontem mas se deu mal Alfredo Neto bom dia novamente pra você olá bom dia novamente Ana não deu bom para o dia menor que após tentar furtar uma residência no bairro Santa Rita deu de cara com dois cães de guarda que o encurralou no fundo da residência no final da tarde de ontem a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Santa Rita na rua Maria Queiroz Moreira aonde o proprietário da residência teria sido informado pelo primo que teria visto um homem pular o muro da casa dele ele então saiu do trabalho rápido com dois colegas de serviço e foi até a residência lá ele encontrou o menor que estava no fundo da residência no muro parado acoado porque os cachorros que cuidam do quintal haviam acoado esse de menor esse adolescente de 15 anos foi detido pelos policiais militares e na cintura dele havia uma pistola de brinquedo a qual o mesmo iria utilizar para intimidar os moradores da casa caso ele fosse flagrado na ação delituosa para os policiais o mesmo disse que estaria na companhia de outro adolescente que conseguiu pular o muro antes de ser atacado pelos cães e fugir o mesmo só passou o primeiro nome do comparsa que estaria com ele mas não deu mais detalhes para ajudar a polícia a localizar esse segundo adolescente envolvido na ação delituosa o mesmo precisou passar ali pela UPA para ver se tinha machucados porque ele tinha um corte na cabeça devido a essa tentativa de fugir dos cachorros e não ter conseguido ter ali machucado a cabeça no muro foi levado para a DEPAC delegacia de pronto atendimento comunitário aonde o conselho tutelar foi informado e foi até o local para acompanhar o menor prestar depoimento menor esse que foi liberado Ana após ele ser ouvido e ser autuado pelo delito ato infracional de tentativa de furto posteriormente o caso dele acabou sendo diminuído a gravidade por conta de não ter conseguido realizar a ação delituosa o que fica aí de fato é que se ele tivesse conseguido realizar o furto ele teria feito um furto de grandes proporções e se caso alguém da casa tivesse tentado reagir o mesmo iria utilizar essa pistola para intimidá-los para assim praticar o assalto roubo mas como ele não teve êxito em nenhuma das ações o caso foi registrado como tentativa de furto e o mesmo vai responder em liberdade na vara da infância e juventud Ana lamentável né Alfredo e a gente já sabe que infelizmente continua aprontando 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 enfim gente quanto essa nossa legislação for assim quanto essas leis continuarem assim com essas brechas infelizmente essa é a nossa sociedade Alfredo a gente fala agora de um homem que ateou fogo em alguns pertences da ex-esposa conta pra gente esta ocorrência Alfredo isso Ana ontem a força táxica fazia rondas pela rua Antônio Estevão Leal quando os militares foram abordados por uma mulher que desesperada relatou para os policiais que estaria sendo ameaçada pelo ex-marido que teria ateado fogo na casa dela a mulher de 34 anos explicou para os policiais que na noite de terça-feira ela teria sido agredida pelo ex-companheiro que inconformado com o termo do relacionamento foi até a casa dela invadiu o local agrediu a mulher e ameaçou até a fogo na casa com ela dentro temendo pela vida ela fugiu da casa que é dela foi pra casa de uma amiga aonde ficou escondida até o dia de hoje antes de ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência ela viu essa viatura da polícia militar e relatou o ocorrido os militares ficaram sabendo que o homem estaria em uma casa em uma rua próximo ao local na rua Marcílio Dias e foram até o local e deram voz de prisão ao homem de 34 anos homem ex que confessou que teria ateado fogo em objetos dela e que teria ameaçado por conta da negativa dela de reatar o relacionamento na casa os policiais foram com a vítima e lá encontraram no quintal o colchão a cama a cômoda e uma bicicleta além de outros objetos que era dela como roupas totalmente destruídos por fogo o mesmo durante as agressões de terça-feira após a vítima deixar a casa ele tirou os objetos que estavam na casa levou para o quintal e ateou o fogo como forma de punir a ex-companheira por simplesmente ela não fazer a vontade dele o mesmo recebeu voz de prisão foi levado para a DEPAC aonde foi autuado em flagrante após prestar depoimento Ana Lamentável Alfredo Neto lamentável obrigada viu Alfredo pela tua participação 7 horas e 19 minutos agora 7 e 19 muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente através do facebook do JP News eu quero agradecer aqui a audiência do Reinaldo Rojas ele diz bom dia Ana Cristina a Lúcia Rosa também a professora Gedalva Tenório sempre na audiência ela diz querida Ana Cristina ontem foi aniversário de 46 anos de criação da criação da diocese de Três Lagoas e tivemos missa em ação de graças presidida pelo nosso bispo Dom Luiz Kinup olha que bacana 46 anos da diocese de Três Lagoas que benção obrigada viu professora pela lembrança aqui pela informação a Silvana Silva também na audiência a Lúcia Rodrigues Margarete Lopes a Lu Moreira o Carlinho Souza a Simone Lúcia Sampaio a Regina Ramires obrigada viu Regina pela audiência pelo carinho a Eliane Maria de Paula Andrade também na audiência a Elisabeth Santos o Ari Costa sempre na audiência muito obrigada pelo carinho o Marcel Cap Ramed a Regina Pacheco também muito obrigada a Ana Paula Silva falando sobre esses andarilhos muitos em Três Lagoas a gente falou agora há pouco que um morador de rua aqui de Três Lagoas em situação de rua nesse andarilho acabou esfaqueando uma mulher em Andradina no estado de São Paulo foi preso ontem é um problema social a gente já falou muitos usuários de drogas viciados no álcool e a a vereadora Sayuri Baez também comentando esse assunto ela diz o nosso estado Mato Grosso do Sul conta com pouquíssimas estruturas para atendimento mental Paranaíbe Campo Grande são referências mas não suficientes para a grande demanda janeiro inclusive é o mês do branco janeiro branco que é para alertar sobre a importância de cuidar da saúde mental verdade janeiro branco é o mês voltado para isso a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui nesse mês de janeiro e muitas pessoas com problemas mentais e é o que a vereadora está dizendo realmente Mato Grosso do Sul tem uma pouquíssima estrutura para atender essas pessoas com problemas mentais principalmente para os usuários de drogas para quem precisa de uma internação hoje em Três Lagoas as pessoas que precisam elas são encaminhadas para Paranaíba para vocês terem uma ideia você vê Três Lagoas muito maior que Paranaíba tem uma estrutura muito maior e não tem uma clínica de recuperação tem essas que são mantidas aí pelas igrejas esse centro de reabilitação mais clínica mesmo clínica de internação não tem e os pacientes quando necessitam são encaminhados para Paranaíba e muitas das vezes por decisão da justiça já passou da hora realmente de Três Lagoas ter uma clínica de reabilitação no ano passado a Secretaria de Saúde informou que Três Lagoas teria uma clínica para reabilitar essas pessoas para tratar essas pessoas mas ainda não saiu do papel sete e vinte e dois agora sete horas e vinte e dois minutos e o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora do novo PAC Antônio Luiz isso mesmo Ana você está sabendo que o novo PAC do governo federal é o maior programa de investimentos do país e já começou inclusive aqui no Mato Grosso do Sul e o que ele vai melhorar a sua vida do seu vizinho do seu filho a economia da sua cidade pois é o novo PAC garante emprego garante inclusão desenvolvimento para o nosso estado e você pode me perguntar como eu respondo com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho é mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas mas não para por aí não tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados mais cuidado com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados além de internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida quer saber mais o que o novo PAC está realizando no Brasil e aqui em Mato Grosso do Sul é fácil é só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo que você precisa saber o novo PAC é o Brasil no rumo certo Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana 7h24 agora 7h24 nós vamos a mais um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre emprego sobre oportunidade como que começou o ano de 2024 em relação às oportunidades de emprego já já todos os detalhes Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e imóveis quer saber mais ligue para 679-9874-0029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 RCN Notícias Estamos de volta com RCN Notícias agora 7 horas e 27 minutos e eu quero falar para você sobre a da terra e esse empreendimento em que vai ser a sua futura moradia ou seu futuro investimento que é o Parque dos IPs 5 você tem que entrar em contato com a da terra e fazer um grande negócio ainda hoje isso mesmo está pronto para você construir está pronto para você morar neste empreendimento esse novo empreendimento da terra em móveis feito especialmente para você você não pode perder de jeito nenhum da WhatsApp é o 67998 740029 para você fazer um grande negócio Ana 7h28 agora 7h28 a gente fala agora de oportunidades porque Três Lagoas começou 2024 com várias oportunidades de emprego e para este ano a meta gente é continuar com os projetos com os cursos de qualificação profissional acompanhe a reportagem A Casa do Trabalhador de Três Lagoas encerrou 2023 com mais de 23 mil atendimentos é uma das agências públicas de emprego no estado com maior volume de trabalhadores atendidos como destaca o diretor da unidade Jean Carlos Encerramos aí com 23 mil atendimentos aí entre eles aí nós tivemos aí 30% aí na entrada de seguro desemprego nós tivemos atendimentos aí também na questão da carteira de trabalho digital chegamos aí a um número considerável de 3 mil pessoas que vieram nos procurar para ter essa carteira de trabalho digital E 2024 já inicia com muitas pessoas em busca de trabalho na Casa do Trabalhador 2023 encerrou com algumas dificuldades para o preenchimento de algumas vagas é por esse motivo que a Casa do Trabalhador em parceria com algumas instituições vai dar continuidade aos cursos de qualificação profissional Antes mesmo de abrir a Casa já estávamos aí com muitas pessoas aguardando expectativas boas para este ano de 2024 com o projeto Qualifica Talentos aí onde juntamente aí com o Senar com o Sebrae nas parcerias aí para que possamos deixar aí as pessoas preparadas para o mercado de trabalho essa parceria Estado e Município Governo Estadual Federal e Municipal tem ajudado muito Estamos aí com esse projeto para deixar a pessoa qualificada preparada para o mercado de trabalho O saldo é positivo Nós estamos aí com empresas chegando Muitas oportunidades estão surgindo e cada vez mais Três Lagos está no foco não só no Mato Grosso do Sul mas a nível nacional E as vagas disponíveis nesse início de ano atendem vários segmentos inclusive do setor florestal devido às indústrias de celulose que chegam a estar contratando mesmo sem a pessoa não ter experiência Desde motorista nós temos aí para operador de empilhadeira nós temos aí para serralheiro para servente de pedreiro para cuidador de idosos uma profissão que tem chegado também que tem com certeza crescido muito também recepcionista de hotel hotelaria então isso tem crescido muito em nossa região Nós temos aí várias vagas na questão aí do auxiliar florestal então isso é muito importante empresas importantíssimas como a chilena Arauco que tem prestigiado aí com vagas que estão facilitando não está aí com certeza dificultando para que você possa agregar no mercado de trabalho facilitando deixando aí aberto para que você possa estar se qualificando na própria empresa isso é importante viu Ana isso é importante as pessoas abrindo espaço as empresas abrindo espaço que é um diálogo que desde o ano passado já tem acontecido desde Campo Grande na Fundrabe com todas as empresas aí no Mato Grosso do Sul No acumulado de janeiro a novembro de 2023 último levantamento do cadastro geral de empregados e desempregados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na semana passada foram gerados em Três Lagoas 2.257 novos postos de trabalho com carteira assinada somente em novembro foram 48 novas vagas e no acumulado de 2023 o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em Três Lagoas em 11 meses registrando saldo positivo de 817 novas vagas a indústria aparece em segundo com 445 empregos seguido pelo comércio com 398 depois o setor da agropecuária com 352 e a construção civil com 245 os dados de dezembro serão divulgados no final de janeiro deste ano agora são 7h32 está aí né gente muitas oportunidades que bom né que começamos o ano aí com várias vagas de emprego disponíveis na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas e para esse ano a meta é claro né a gente continuar qualificando a população até porque a gente sabe que sobram vagas de emprego por falta da mão de obra qualificada e conforme o dia disso nós vamos ter aí mais uma fábrica de celulose já iniciando todo o seu processo a inocência e demanda muito trabalhadores aqui de Três Lagoas para esta área florestal inclusive também para caminhoneiros né muitas vagas para o setor florestal disponíveis 7h32 o Alfredo está aí vamos ao vivo então com o Alfredo Neto o Alfredo Neto está nas ruas da cidade e chega com mais informações para a gente nesta manhã de quinta-feira Oi Alfredo é com você Olá Ana só para a gente complementar aí essas oportunidades para quem está à procura de emprego vamos atualizar as vagas que estão disponíveis né então para aqueles que estavam ouvindo a sua entrevista com o Jean lá na Casa do Trabalhador a gente vai acrescentar com as vagas de hoje para auxiliar de logística são 20 vagas também existe para motorista carreteiro aproximadamente aí 12 vagas para motorista carreteiro para motorista de caminhão 16 vagas para frentista de posto de combustível 13 vagas disponíveis ainda existem também disponível para pedreiros aproximadamente 11 vagas liberadas e para operador de caixa 12 vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador que estão disponíveis como motorista de caminhão MUC também auxiliar na linha de produção operadores de máquinas fixas entre outras vagas que estão aí com uma vaga só liberada por área essas que a gente está destacando e outras vagas estão disponíveis no site RCN67JP News aonde estão lá discriminados as áreas e as vagas que estão disponíveis e lembrando a Casa do Trabalhador tem um horário de atendimento das 7 horas da manhã até as 17 horas e não fecha para o horário de almoço e fica na rua Dr. Munir Tomé na área central próximo ao Shopping Popular Ana tá certo obrigada viu Alfredo pela tua participação tá aí gente está desempregado está procura de emprego vá a Casa do Trabalhador lá tem muitas oportunidades 7h34 e atenção pais de alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagos a partir do dia 15 de janeiro a prefeitura de Três Lagos através da Secretaria de Educação vai iniciar o período de cadastramento e recadastramento dos estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino da zona urbana do município referente ao ano de 2024 o cadastramento das solicitações do passe escolar triagem das solicitações e confecção dos cartões ocorrerá no dia 15 deste mês até o dia 2 de fevereiro é importante que os pais compareçam à Secretaria munidos dos documentos pessoais como a comprovante de matrícula comprovante de distância mínima comprovante de residência RG enfim os documentos que são necessários para mais informações você pode entrar em contato com o núcleo de transporte escolar da Secretaria de Educação através do 3929-1484 3929-1484 é o telefone para contato para você que pretende ter acesso ao passe escolar para que o filho vá para a escola de ônibus 7h36 e falando em alunos em crianças janeiro é o período de férias gente com isso as crianças estão soltas aí o dia inteiro né e é preciso muito cuidado muita atenção para que o momento de lazer não se transforme numa tragédia o repórter Isael Espíndola ele está com o tenente do quinto grupamento do corpo de bombeiros de Três Lagos e tem mais informações para a gente inclusive traz dicas importantes para evitar acidentes neste período Isael Pois é Ana Cristina é período de férias crianças em casa e aí tem aquele perigo para os acidentes domésticos e é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o tenente Cândido do quinto grupamento do corpo de bombeiros Tenente Cândido preciso estar atento aí toda a movimentação dessa criançada que fica em casa Sim as crianças em casa é um problema principalmente quando estão sozinhas né às vezes os pais não conseguem estar de férias junto com as crianças e tem que deixar as crianças dentro de casa né esse é o maior problema porque as crianças gostam de brincar com fogo as crianças gostam de subir na janela pular a janela pular no sofá pular na cama escalar guarda-roupas né quem não foi criança né Ana então a gente sabe a gente sabe de todos esses perigos né mas graças a Deus a gente tem aqui entre as lagoas o parquinho da lagoa aqui que é um dos pontos que a criançada se diverte e a gente aconselha né os pais que puderem até para desestressar as crianças que ficam dentro de casa né trazer as crianças para o parquinho trazer para brincar e interagir com seus filhos né porque querendo ou não as crianças só vão querer se aventurar por conta de desestressar estresse e querer se aventurar mais ainda né então conversar bastante com os filhos a questão de não brincar com fogo não brincar com fósforo não mexer no fogão né não mexer no fogão não procurar fazer comidas que tem o que preparar daí a mãe vai deixar comida deixa comida para esquentar no microondas no forno elétrico que é menos perigoso do que o fogão agora tenente outro problema também é o risco de afogamento já que estamos no verão calor extremo a piscina ou até aquele improvisado ali do balde de um tanque tem o risco sim tem o risco sim Israel é a gente sempre aconselha né na hora que for brincar na piscina ter sempre a supervisão de um adulto sempre o adulto ele tem que estar ele é aquele adulto que ele não tem que estar ali tomando a cervejinha dele não é aquele adulto que tem que estar ali com o zap zap ligado não é de olho nas crianças por quê? porque a gente sabe que para um afogamento ocorrer basta é cinco minutos de descuido você descuidou a criança se aventurou afundou e cinco minutos é suficiente para a gente já ter um afogamento né então a gente sabe que tem que estar atento a todo tempo tem que estar literalmente ali de igual vamos dizer assim como se fosse uma presa que a gente está olhando ali que a gente está ali admirando a gente está ali de pronto emprego ali para estar zelando por aquela criança mesmo bom por um outro lado tem aquela criança através dos bairros que brinca na rua o dia todo e aí nós temos um problema das abelhas migratórias jogar pedra nos enxames também é um outro perigo recorrente principalmente nesse período novamente por conta do calor extremo então no calor as abelhas ficam muito agitadas e não só as abelhas mas as vespas e os marimbondos também e aí a molecada adora principalmente quando vê um grupinho embaixo de uma cachopa aquele mais esperto vai lá e joga a pedra para literalmente ver os amiguinhos correndo o problema disso aí é que a gente sabe que tem muita gente que é alérgica quem nunca levou uma picada de marimbondo é comum é comum a gente levar só que para a pessoa alérgica o principal principal problema é que a gente tem uma inflamação das questões das glândulas né e pode sim vir a travar a respiração dessa vítima que foi atingida por essa por essa picada de abelha e ele pode morrer em questão de minutos tá certo obrigado pelas informações vale lembrar o telefone do corpo de bombeiros é 193 volta aos estúdios obrigada Israel tá aí né gente dicas importantíssimas né orientações importantes para evitar acidentes com as crianças com os alunos nesse período de férias escolares 7h40 nós vamos agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação da Eduarda né que tá aí é isso né Eduarda que tem informações pra gente a Isabela né Isabela Isabela perdão desculpa né Isabela tem informações pra gente direto da CBN Campo Grande a Isabela tem mais detalhes pra gente inclusive da morte né do João Carreira a gente iniciou o RCN Notícias de hoje falando sobre esse luto no meio sertanejo infelizmente né nós perdemos aí um artista consagrado e a Isabela tem mais informações pra gente bom dia Isa bom dia Ana é uma manhã triste né pra música o cantor sertanejo João Carreiro morreu na noite desta quarta-feira aqui em Campo Grande ele passava por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração mas não resistiu as complicações na quarta-feira a esposa dele Francine Caroline postou um vídeo contando que o cantor já estava no centro cirúrgico pela manhã e se preparando ali para o procedimento mas a tarde ela postou um story dizendo que o coração de João estava funcionando com a nova válvula depois pediu orações e às três da manhã desta quinta-feira publicou Minha Vida Me Deixou o cantor nasceu em Cuiabá e ficou conhecido pela dupla João Carreiro Capataz em 2014 ele começou a seguir carreira solo o velório começou às sete horas desta quinta-feira na Câmara Municipal aqui de Campo Grande e segue até às nove horas da manhã depois João será levado para sepultamento em Cuiabá sua cidade natal a nossa equipe está agora no velório acompanhando e a gente traz mais detalhes mais tarde gente Isa obrigada pela tua participação lamentável realmente um dia muito triste para quem era fã para quem é fã do João Carreiro enfim para todos a gente sempre lamenta a morte independente de quem seja sete e quarenta e dois vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline móveis planejados sob medida especialmente para você chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco 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 sete meia Agora faltando quinze minutos para as oito desta manhã de quinta-feira eu quero falar para você sobre a Formline afinal de contas são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que é de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formline conta também com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes Formline imóveis planejados sob medida especialmente para você Ana sete e quarenta e seis agora sete horas e quarenta e seis minutos eu quero agradecer também a audiência dos internautas interagindo com a gente através do Facebook da cultura e da TVC o Fabinho Santos ele diz bom dia Ana a todos os espectadores eu sou o Fábio Santos né ele diz olha essa crise em relação aos moradores em situação de rua em Três Lagoas já acontece há anos aquela região da rodoviária é triste né estou aqui em Portugal já estamos preparando o almoço ligado no programa abraços ô Fabinho obrigada pela audiência em Portugal né olha que maravilha lá o pessoal já está preparando o almoço né que a gente está tomando um cafezinho ainda lá em Portugal o pessoal já está preparando o almoço obrigada viu Fábio pela audiência a Selma Carneiro também ela diz bom dia mais árvores é preciso mais árvores na nossa cidade precisamos de mais sombras né o visual fica mais lindo verdade Selma nós falamos do projeto mil árvores que será lançado amanhã aqui em Três Lagoas a Secretaria do Meio Ambiente vai plantar mil árvores aqui na cidade a Lília Matos também na audiência ela diz olha bom dia árvores frutíferas para os bichos né importante viu Lília o Vanderlei Duarte também na audiência obrigada viu Vanderlei pela companhia de sempre quem mais está interagindo com a gente aqui ao Ricardo Machida também né deixa eu só ver aqui o recadinho dele do Ricardo através do Facebook do JP News outro dia o Ricardo me procurou para falar a respeito de estacionamentos ali na área central né Ricardo o Ricardo pedindo mais estacionamento para carga e descarga ali na área central ele está dizendo que é bastante complicada essa situação o Ricardo Machida ele diz olha bom dia Ana feliz 2024 vamos reivindicar sobre nossas vagas de carga e descarga no centro da cidade pessoal cobrando né mais espaços ali para carga e descarga a gente vai entrar em contato Ricardo com o departamento de trânsito tá para a gente saber sobre essa possibilidade se tem um projeto para ampliar esta área para carga e descarga no centro da cidade tá bom obrigada pela tua audiência 7h48 a gente fala agora sobre economia porque é hora da gente saber como que será o cenário econômico para 2024 em Três Lagos e em Mato Grosso do Sul o Israel Espíndola ele conversou com o economista o professor Marçal Rogério Riso falando sobre o assunto a economia ela é uma ciência humana né ela é uma ciência humana apesar de ter números ela é uma ciência humana mas ela depende integralmente de relações humanas ela é um organismo vivo ela é um organismo um organismo vivo que ali ela sofre ação e reação então qualquer medida que o governo faça vai gerar reações ou positivas ou negativas eu costumo muito brincar em sala de aula que a economia é um corpo e o nosso ministro da economia é o médico-chefe e tem a equipe por trás dele tomando decisão e tem hora que ele dá um remédio para o coração que faz mal para o fígado tem hora que ele dá um remédio para o fígado que cai o cabelo então toda ação gera uma reação e aí eles vão tendo que ponderar essas ações e essas reações para ver para onde ela vai para gerar essa perspectiva então o ano 2003 foi um ano de muita preparação acredito que o ano de 2004 eles já aprenderam 2024 eles aprenderam muito com essa preparação e que vai andar mais que a economia vai acelerar essa é a minha perspectiva pessoal apesar que todo mundo ou é um pouco técnico de futebol ou é um pouco economista essa é a minha perspectiva eu acredito que 2023 foi um ano que o país ainda estava negociando muito na questão política mas que a coisa agora parece que o nó já desatou então agora tende a andar um pouco mais rápido eu jurava que a economia fosse exata mas aí o senhor para responder que é humanas vamos trazer um pouco para a nossa realidade de Três Lagoas a gente tem empresas indústrias em funk expansão e já não é de agora não faz há muito tempo inclusive nem eu estava aqui em Três Lagoas tem três anos que estou aqui e vivo isso aí Três Lagoas o estado de Mato Grosso do Sul também segue a passos largos também junto com essa economia? Eu acho que o estado de Mato Grosso do Sul ele dá passos até mais largos que o país Demorou muito também Ele vem numa perspectiva de crescimento ele vem num horizonte futuro com a instalação de mega indústrias que vai gerar muito emprego então também a perspectiva para o estado de Mato Grosso do Sul é muito positiva também acho que a população ela vai vai ver muita coisa boa aqui no Mato Grosso do Sul ainda vai ver oferta de emprego vai ver arrecadação de imposto vai ver obra pública né a gente precisa ainda fazer muita obra pública aqui no estado né por exemplo duplicar Três Lagoas a Corumbá não vou dizer parar só em Campo Grande rasgar esse estado aqui com pista dupla fazer muita obra então o estado ainda é um estado que exige muito a mão do governo vamos dizer assim né para melhorar a condição para vir investimento de outras empresas mas mesmo assim ele está em franca expansão E aí quando o senhor fala em franca expansão rasgar o estado são os modais né não depender apenas de um da rodovia mas ter a ferrovia ter a hidrovia por isso que eu digo demorou muito porque até 46 anos de Mato Grosso do Sul até 5 anos atrás só se falava no agro agora que parece que começou virou a par começa a falar na industrialização é isso me corrigir se estiver errado Sim com certeza a gente precisa trazer outros modais a gente precisa trazer o ir e vir mais rápido aqui no estado mais seguro né para até facilitar o trânsito de pessoas o trânsito de mercadorias o trânsito de produtos então o estado ele está passando por esse movimento e é é a passo acelerado passo largo e a gente vai precisar né a gente vai precisar de instalar muita coisa aqui no estado ainda né como você acabou de lembrar ferrovia rodovia melhorar a condição do ir e vir porto seco vai ter muita coisa ainda para fazer aqui mas o estado é é é incontestável ele é um estado hoje que está em franca expansão é tá aí né a projeção econômica então feita pelo professor Marçal economista né falando então da expectativa econômica para Três Lagos e para Mato Grosso do Sul no decorrer de dois mil e vinte e quatro sete e cinquenta e três e os saldos positivos na economia gente obtidos nos anos de dois no ano de dois mil e vinte e três trouxeram aí novas perspectivas de investimentos neste ano mas qualquer planejamento requer cuidados que devem ser observados a reportagem é do Emerson William Célia está planejando tirar a habilitação e comprar um carro ainda neste ano ela conta que investe em seus objetivos pensando no presente meu objetivo é tirar a carta que é o meu sonho né ah não 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 vou juntar não já vou dar no cartão mesmo no crédito tocar no crédito se a gente não colocar a cara na frente a gente não tem nada né aí a gente fica assim ah mas eu vou gastar vou gastar muito então eu sou daquele tipo assim eu ponho a cara mesmo me compro e ponho a fé na frente já a Lucilena planeja continuar investindo em imóveis em dois mil e vinte e três ela já comprou um apartamento e neste ano ela conta que quer comprar um terreno já tinha investido num apartamento aí o que eu penso ainda pra esse ano investir agora num terreno num condomínio fechado é a minha meta que eu acho que pra esse ano só que eu acho que vale a pena né porque é uma coisa assim que se você investir em imóvel é uma coisa que dá lucro do que você a vez aplicar o dinheiro e ficar esperando o jurinho ali daquele dinheiro aplicado e eu vejo que imóvel é uma coisa sabe que dá lucro e um lucro bom mesmo que você compra só pra investir né porque se você não for construir nesse terreno mas um dia que você resolver querer vender nossa ele tá dobrado o valor e a Vera quer voltar pra cidade onde morava e adquirir um novo veículo eu vendi uma casa numa cidade ilha solteira e comprei em Rio Preto a casa e esse ano eu tô querendo voltar pra ilha e comprar um veículo mais um trabalhando trabalhando e eu trabalho sempre registrado trabalho em loja trabalho onde for no momento até tô parada não tô procurando nada mas eu quero voltar a trabalhar pra começar a investir de novo e ter minhas coisas de novo ter mais né quem planeja investir no ano de 2024 deve ficar atento com o balanço divulgado pelo mercado financeiro no ano de 2023 que fechou com 4,4% de inflação e a taxa básica de juros na casa dos 11,75% ambos devem reduzir ainda mais este ano fechando em 3,9% e 9% segundo previsões do mercado a mudança de governo e as reformas na agenda econômica aprovadas neste ano trouxeram novas perspectivas de investimentos a reforma tributária que será aplicada de forma gradual até 2033 vai reduzir os impostos no consumo de bens e serviços e simplificar a tributação reduzindo consequentemente a carga de tributos e os tornando cada vez mais transparentes outros benefícios como a renegociação de vidas pelo crédito também marcaram avanços positivos na economia brasileira o que ainda preocupa os economistas é a meta de déficit fiscal zero aprovada na lei de diretrizes orçamentárias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana se o governo não atingir a meta e não aumentar a arrecadação o corte abrupto nos investimentos em áreas essenciais pode prejudicar a economia e o crescimento do país quem deseja investir e obter lucros em retorno pode começar definindo metas e poupando recursos como avalia o economista Fernando Escofano a primeira meta que a gente deve pensar é na reserva de emergência antes da gente pensar em investir no longo prazo a gente tem que ter ali aquela poupança guardada para imprevistos existem diversas maneiras de a gente poder investir para poder ter uma reserva de emergência hoje em dia com 50 reais a gente pode começar a fazer essa poupança a gente pode iniciar pela tradicional poupança a gente tem fundos de investimento de alta liquidez no banco ou então a gente tem o tesouro direto que é onde o governo negocia os seus títulos de dívida e são títulos que tem alta liquidez você consegue vendê-los ou comprá-los para ter o dinheiro no dia seguinte com uma rentabilidade mais segura visto que são títulos emitidos pelo próprio governo então o risco de calote ele é quase zero já para quem planeja investir a longo prazo o economista orienta a avaliar o risco e para isso é muito importante conhecer o seu próprio perfil de investidor porque a gente pode querer buscar mais rentabilidade mas a busca de maior rentabilidade significa que a gente deva assumir mais riscos e risco significa que em algum mês possa até mesmo ter ali um resultado negativo quando a gente pensa em investimentos para um prazo mais longo a gente tem que pensar no prazo deles então por exemplo se eu quiser fazer uma viagem daqui a um ano ou então fazer ali uma troca de um móvel de um eletrodoméstico ao invés de eu financiar e eu quiser comprar a vista juntar o dinheiro para poder fazer uma troca programada e assim negociar um desconto quanto menor o prazo eu tenho que ter ali um investimento de menor risco e aí o mais adequado para isso são os investimentos em renda fixa pós-fixada existem algumas alternativas até que são isentas de imposto como as LCIs e LCAs que são títulos ali que são emitidos por bancos e elas são isentas de imposto e tem garantia de até 250 mil reais do fundo garantidor de crédito o economista orienta que quem está planejando investir no futuro não deve tentar superar a meta de juros estipulada ao ano mas sim superar a inflação pois ela ainda é a principal força de impacto na economia brasileira e a gente tem que procurar pensar em como a gente pode ganhar acima da inflação visto que a gente vive num país em que a inflação ela é mais alta então quando a gente busca ali superar a inflação ao longo do tempo a gente tem algumas alternativas que são bastante úteis para isso e aqui a gente abre um leque de possibilidades que tem que ser pensado não num único investimento mas pensando ali segundo o dito popular não colocar todos os ovos na mesma cesta a gente pode falar sim de bolsa aqui no Brasil visto que ela está batendo recordes e se for mantido esse otimismo com o Brasil e também do cenário exterior a bolsa é uma alternativa para poder ter um pedaço pequeno do patrimônio para poder ali tentar ter maiores ganhos mas ao mesmo tempo também não deixar de olhar para os outros tipos de investimento como a própria renda fixa tá aí né gente oito horas em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada para você que interagiu com a gente para você que comentou eu quero agradecer Vilma Nery obrigada viu Vilma também falou sobre a necessidade de três lagos ter mais árvores né muitos recadinhos a gente recebeu através do WhatsApp da Cultura e da TVC através do Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC muito obrigada pela tua participação e para você que não participou mas ficou aí na sintonia nossa muito obrigada amanhã a gente volta seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Fórmula